Sealy é uma faixa que eu comecei a fazer. Como eu disse depois que eu vi os documentários sobre os produtores de hip hop, e como eu sempre sampleei trechos de música, eu acabei vasculhando, acabei olhando a minha estante de discos, que não é pequena, e separei vários, vários discos. Eu sentei no estúdio e comecei a fazer as edições do sample, e o beat, e depois o piano eu toquei em cima, coloquei um layer de piano bem baixo. Eu coloquei sobreposto na música. O processo de criação dela foi bem simples. Eu acho que, às vezes, o que falta na música de hoje é justamente isso, a simplicidade. Porque, às vezes, você enche a música de elementos e plugins e coisa e tal, e você acaba perdendo o groove da música. Eu fiquei bem contente com o resultado quando meu filho entrou no estúdio e começou a cantar a música. Então eu falei, hum, aí tem, entendeu? Se grudou na mente dele, acho que vai acabar grudando na mente das pessoas. E, de repente, a música virou hit. O Marcos Intalex falou da música, ele falou, ah, essa música é bem catchy, é bem... Aí eu falei, nossa... E aí, depois, o LTJ Bucham, o Fábio e o Brian G, o Hype, de repente o Tyke, o Skeptical... Todo mundo me perguntando da música e o mais legal são BJs que tocam diferentes estilos de música. Muito diferente da música que eu toco e da música que eu faço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.